Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala o Dini e hoje a gente está aqui para acompanhar o início de gameplay do Final Fantasy 4 direto do Super NES, FNES. Então se você está chegando aqui agora no canal, você já deve ter reparado que o canal está bem pequeno ainda, a gente está no começo, então preciso muito da sua força para começar a ganhar energia aqui, ter visualização, ter mais acompanhamento. Está bem difícil, estou conseguindo agora melhorar os títulos, o conteúdo do canal, colocando voz, então dá um apoio, se inscreve aqui no canal, vou ajudar bastante, vou ficar feliz de ter você acompanhando e a gente com certeza vai se ver mais vezes. Começando aqui o jogo, na verdade já começou a introdução dele, né? A gente está falando do Final Fantasy 4, um exemplo aqui da franquia do Final Fantasy e lá da época do Super Nintendo. A história já está rolando aí, você pode pausar se você quiser ler. Sem muito spoiler, apesar do jogo ser bem antigo já. Esse jogo basicamente, a gente está acompanhando a história do Cecil, né? Ele é capitão aqui dos Red Wings, atrás da capital de Barom, Barom, né? Pronúncias eu deixo para vocês também. E basicamente ele está sendo destacado aqui para ir lá numa cidade de Missidia, se ele me fala de memória, e coletar o cristal de água para o reino dele. Então é isso que a gente está acompanhando aqui, né? Deve ter um flashback aí de memória que aconteceu, né? Mas basicamente é isso. Agora ele está voltando para a capital, ali para o reino dele. E falando do jogo, foi lançado já para o Super Nintendo, teve diversos portes, tem lá no Steam, tem a versão remasterizada, né? Mas eu preferi trazer aqui o original, para dar mais essa sensação de jogo da época, né? O famoso cartucho. E uma curiosidade, esses jogos para mim sempre foram muito confusos, porque às vezes você acha que Final Fantasy 3, mas na verdade é o 6, né? Parece que teve uma questão de lançamentos aí na época, especialmente para quem procura por ROMs, né? É meio bagunçado você achar esses títulos. Eu mesmo nunca joguei a original, né? O Final Fantasy 2 e 3. Sempre eu vi por ROMs e tive que me localizar. Agora, falando do Final Fantasy 4, ele tem a particularidade de ter o esquema de classes. A gente está vendo aqui o Cecil, ele é um cavaleiro negro, Dark Knight, né? E esse é o legal do Final Fantasy 4. Enquanto que outros você já começa com profissões específicas, esse é um que você... é um deles, né? Outros você pode ter um personagem, você pode escolher a classe, tem a questão dos cristais, né? Aqui você tem todas as classes famosas, né? Cavaleiros, tem dragões, magos, Mago Branco, Mago Negro, né? Então essa é a parte bem legal desse jogo. Esse é um dos que eu zerei, né? E, no caso, agora você está vendo aqui uma reviravolta, né? O Cecil agora vai se rebelar contra o Rei. De novo, pode ir pausando para ler a história, eu vou passar bem rápido. Mas ele vai se rebelar e o Rei vai falar, olha, pega esse anelzinho aqui e vai levar para um vilarejo aqui no cantinho aqui. Basicamente, ele está destacando o Cecil. E a trama toda do jogo começa aqui. Porque esse é um dos reinos que tem as aeronaves, né? As airships do jogo. E ele está tentando dominar os outros cristais. São 4 cristais que tem aqui. Tem outras coisas depois no jogo, mas sem spoiler, né? Olha, acabou de ganhar o Bombring. Está sendo ali despachado ali junto com o Ken, o amiguinho dele. E também tem uma reviravolta aí com o Ken, mas... Eu não vou colocar muita coisa. Ele vem em volta ali, é complicado. Agora, começando o jogo mesmo, a gente pode se movimentar. Aqui eu não vou fazer isso, mas tem alguns segredos aqui no mapa, né? Na nossa visualização, onde está dentro do castelo. Você pode falar com NPCs para pegar informação, instrução, algumas curiosidades. Nessa época aqui sempre tem um lugar específico que você entrava para ver os desenvolvedores do jogo. Tem algumas curiosidades da época. Você pode fuçar alguns baús, tem baús, né? Mas você pode fuçar os jarros, para conseguir alguns itens. Aqui eu não vou ir, mas tem lá um segredinho ali nas armas da parede. Então, como você pode ver ali, olha. Detalhezinho, olha. Tem um Swift aqui na parede, você pega os itens. E aqui no castelo eu não vou tomar muito tempo, não. Vou direto aqui, seguindo para o quarto do Cecil, para ali no dia seguinte e ir logo para a missão. E outro ponto muito bom, agora vai aparecer a rosa, né? A rosa é uma maga branca. É o crush aqui do Cecil, né? Também tem uma boa participação. O legal dos Final Fantasy é que você encontra alguns nomes repetidos. Por exemplo, agora você está vendo o Cid. Cid no Final Fantasy sempre foi um engenheiro que mexe com as aeronaves. O Final Fantasy, por exemplo, ele até participa da equipe. Mas é legal ver essa nostalgia de personagens voltando aqui para todas as séries. Esse ar de deixar o U bem familiar. E eu gosto muito que cada Final Fantasy é diferente, né? Não é uma continuação como aconteceu lá no 10 ou no 13. Cada um é um título diferente, um tema. Aqui é o tema medieval com aeronaves, né? Então, tem... Mescla bastante aqui os temas. Beleza, agora a gente está subindo aqui. Vai ter uma ceninha aqui. Outra coisa clássica de Final Fantasy. Ou, na verdade, de jogos e animes de RPG japoneses. É esse dileminho aqui. Tem uma hora que ele vai ficar chateadinho. Vai falar, por que o rei mandou eu fazer isso? Será que eu vou ser malvado? Depois vai chegar a rosa daqui a pouco. Vai falar a mesma coisa. Mas sempre tem essa novelinha aqui de jogo japonês, né? Então, isso é bem legal. Fora a música. Não sei se vocês estão reparando. Eu vou deixar ela bem baixa para não ter problema, claro. As músicas, por serem desenvolvidas de uma forma analógica, bem antigona. Elas são bem marcantes, né? A música do começo. Você pode ver... Os temas de música também se repetem bastante. Tem várias variações conforme passam os anos, né? A inicial, que é o arpejo. Nem coloquei direito aqui, mas... No começo do jogo tem um arpejo que se repete em todas. Tem essa música meio marcha aqui. Que se repete em vários arpejos. Acho que até no 12 a gente tem isso. Então, é bem legal ver esses... Essas memórias ao longo do tempo sendo repetidas no jogo. Agora, acho que praticamente acabou a fase de introdutória do jogo, né? O castelo, nesse primeiro momento, não tem nada para fazer. Mas é legal, voltando aos poucos, você consegue ir explorando um pouquinho mais. Pegando outros itens que vão surgindo. E agora, a gente vai ter um breve resuminho do que já aconteceu na história, né? Eles vão partir para a missão. Essa é uma tela que não existe mais nos jogos recentes, né? Vai começar a subir as letras e contar a história que acabou de acontecer. E um detalhe bem curioso, não é um spoiler ainda, mas... Repara nessas duas bolinhas que são as luas. Tem muita relação com esse jogo. E é legal porque tem castelo meio medieval, mas tem aeronave. Então, mescla bem os temas. O texto está falando exatamente o que já aconteceu. O Ken e o Cecil vão ser... Diricionados lá para a cultura de Mist. Para entregar lá um anelzinho. Tem um... 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 Um fato bem importante. Um evento bem importante. No jogo. E tem coisas que são da época, né? Esse cenário 2D. Esse tipo de introdução no jogo. Isso não se vê mais nos jogos atuais. Agora é tudo praticamente ação, né? A gente perdeu um pouquinho... Esse sentimento de RPG de turno. E isso, hein? Outra coisa... É que... Final Fantasy e época de Super Nintendo, basicamente, é cristal. Está tudo relacionado aos cristais. Agora... Demora um pouquinho isso aqui. Não dá para pular. Eu tenho que apertar os botões aqui, mas não deu. Daqui a pouco a gente vai entrar no mundo aberto, né? E Final Fantasy sempre foi isso. Mundo aberto, desde o começo. As limitações do mundo aberto aqui é... Montanha, floresta, rio, né? Aos poucos você vai conseguindo... Transpor essas barreiras. Conseguindo um barco. Conseguindo... Algum... Um carrinho. E no fim, sempre conseguindo uma... A nave. E aí você tem acesso a praticamente todos os ambientes. Praticamente. Sempre tem um lugarzinho ali que você tem que ter um segredinho para entrar e sair. Acho que agora está acabando. Você acompanha a história. E praticamente está resumindo aqui nessa cena, né? E agora... A gente vai entrar finalmente no mundo aberto. Desculpa, garganta aqui. Elisa, esse é o mundo aberto. Já vamos entrar direto na batalha. Tela clássica de batalha. A gente entra na... Na batalha, né? Principalmente aqui não tem muito o que fazer. Tem ataque... E os ataques especiais de cada classe. O Ken, ele pula. E o César, ele tem esse ataque negro que ele ataca todos os inimigos, mas leva um dano junto. Aqui, inimigo não tem muita experiência, mas vamos para o menu. Vamos começar a falar aqui de itens. Tem alguns itens com descrição. Curiosamente, um não, que é o Bomb Ring. Ele é importante. A magia ninguém tem agora. Os personagens vão ter. Os equipamentos. Mãos, cabeça, armadura, né? Status aqui é o famoso RPG. Os dados do personagem, a classe. E para o próximo nível, que é o mais importante, né? Não tem muitas formações, né? Aqui você pode mudar de lugar. Você pode jogar os personagens para frente e para trás. Configurações, não vou mexer em nada aqui, mas é clássico. Todo RPG tinha isso. Final Fantasy, né? De novo, magia não tem nenhum ainda. E o famoso save, né? A gente não tem falta de save nessa época. Só dá para salvar mesmo no mapa mundial ou em alguns pontos específicos. Entrando aqui rapidinho no vilarejo, tem alguns segredos que eu comentei ali de fuçar pote para achar item. Tem que conversar com as pessoas, né? Tem alguns lugares que ainda... É sempre assim. Começa a aventura, você ainda não pode acessar tal e tais lugares, né? Você tem que esperar alguns eventos acontecerem. E eu acho que o legal, isso tem em vários Final Fantasy, é isso aqui. Alguns NPCs fazem algumas ações aleatórias. Aqui dá uma dancinha, né? Vocês viram que destacou aquela peça ali, de roupa, digamos assim. Imagina como vai ser isso aí num 3D, num remake. E aí, outra coisa, bem legal que eu vou fazer aqui, é caçar itens. Você pode ver, opa, tem um baúzinho aqui escondido, tá vendo? Tem esses segredinhos aqui. Alguns tem até passagens secretas, né? Tem algumas classes que conseguem ver passagens secretas. É tudo coisa de época. Não que não tenha esse tipo de coisa nos jogos atuais, claro que tem. Mas é uns segredinhos que você tinha que descobrir pra achar itens secretos e tudo mais. Aqui tem outro segredo, a porta vai estar trancada ainda. Tem vários pontos aqui, acho que não é nem o foco do vídeo e entrar nos detalhes do jogo. É mais o início do gameplay mesmo. Aqui tem outra parte bem importante, que é a casinha do Seed. Você pode ver até livros. Aqui não dá pra ler muito do livro, mas tem só pra ler os temas. Tem o Seed aqui, basicamente, de exploração de itens. Esse é o mecanismo do jogo. A gente tem esses recursos, tem alguns até que dava pra pular no mapa. Mas é isso. Agora eu tô seguindo aqui pra exploração da história, no caminho. E é um dos RPGs que eu consegui terminar. Eu gosto muito desse tipo de jogo. Sempre me vejo voltando pra esse tipo 2D, né? É um jogo que eu super recomendo. Você pode até comprar isso pra Android no seu celular, jogar. É muito legal essa experiência. Você ganha um tempinho bacana. Fora que farmar a experiência e aumentar seu nível é bem viciante e bem importante pra esse tipo de jogo. Aqui ainda você não tem nenhum personagem, um inimigo super secreto pra ser desafiador. Só a partir dos 5 que tem algum outro ali mais difícil. Vou até usar alguns ataques especiais agora pra diferenciar no fim do vídeo. Mas é isso, gente. Esse aqui é um ótimo jogo que eu super recomendo. História super bacaninha. Jogo de época, né? Super Nintendo, SNES, como tá no título. E se você ficou até aqui, agradeço muito a sua visualização, né? Agradeço que você esteja aqui comigo. Vai me ajudar bastante. Deixa seu like. Se não gostou de alguma coisa, precisa se me enganar. Bota um comentário. Um abraço. E até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.